Olá! É muito bom estarmos aqui trazendo mais um programa Ligados na Palavra para você. Este é o nosso 14º programa dessa temporada que está bem diversificada. O nosso intuito é trazer mais informação para agregar a sua opinião. Está começando mais um Ligados na Palavra. Há cinco programas atrás, nós estivemos falando aqui sobre relacionamentos abusivos, as suas consequências e as soluções. E hoje vamos estar falando sobre como cultivar relacionamentos saudáveis. Para isso, convidamos a doutora Mariana Singeski, que é psicóloga, tem pós-graduação em Terapia Cognitiva e Comportamental, trabalhou na Comunidade Terapêutica e Centro Psiquiátrico e atualmente ela também é articuladora da Campanha Janeiro Branco aqui em Coritiba. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Stephanie. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, e antes de a gente começar, vamos elevar uma prece a Deus. Ok. Querido Deus, Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos deu conhecimento e nos deu possibilidade de passar isso adiante. Por favor, se faça presente aqui e esteja com cada internauta que está assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, ficar sozinho hoje em dia não é tão fácil. Nós somos rodeados de amigos e pessoas, só que também estar acompanhado hoje em dia também é um pouco difícil. A gente poderia dizer que isso ocorre por relações não consolidadas, hoje é tudo muito fácil, então se nós encontramos alguma desavença, logo procuramos outras amizades, enfim. Bom, doutora Mariana, o que a gente poderia definir como um relacionamento saudável? Legal, bem interessante isso que você colocou, Stephanie. Eu acredito que relacionamento saudável é aquele relacionamento que gera uma qualidade de vida. Então ele trabalha muito na questão da saúde mental, saúde emocional, ou seja, ele traz bons proveitos para o sujeito. É aquele relacionamento que não te gera mal, que você fica feliz, que proporciona momentos de alegria, de satisfação, que faça com que você se sinta bem. Acredito que um relacionamento saudável é aquele que faz com que você se sinta bem, que você queira estar perto daquela pessoa, que faça você querer ter aquele relacionamento. Bom, porque afinal de contas os relacionamentos são para a gente se sentir bem. E se a gente não se sente bem, significa que algo está errado, né? Exato, então é sempre importante a gente manter relacionamentos saudáveis, porque esses relacionamentos vão nos fazer sentir bem. Então isso é muito importante. Normalmente a gente vê quando uma pessoa termina algum relacionamento, ela fica mais recuada, mais afastada, né? Isso a gente poderia dizer que é um tanto quanto normal. Mas como que a gente pode conseguir ter bons relacionamentos? Certo. Em primeiro momento a gente tem que se conhecer, né? Eu tenho que pensar que tipo de relacionamento eu quero para mim. Você apontou, por exemplo, uma pessoa que perde um relacionamento, alguém que gostava muito, alguma pessoa. Eu preciso, em primeiro lugar, me conhecer, né? E ver que tipo de relacionamento eu gostaria de ter, né? Tem algum ditado que diz assim, me diga com quem tu andas, eu vou dizer quem é você. Então é mais ou menos nesse sentido. Eu preciso entender e descobrir que tipo de relacionamento vai me fazer bem. E aprender com os erros. É muito importante que a gente possa aprender com os erros também. Então se aquele comportamento, se aquela pessoa, se aquele relacionamento não foi adequado no passado, ou se você teve desilusões, situações que foram negativas para a sua vida, para conseguirmos bons relacionamentos, é importante a gente aprender com esses erros. E não repetir comportamentos, coisas que foram negativas, né? Então assim, até sair do casulo, né? Essa pessoa às vezes está desiludida, está entristecida, isso é muito complicado. Mas realmente há uma solução. E a solução está em ver o lado positivo das coisas, né? E tentar buscar, enfrentar e conseguir novos relacionamentos. Afinal, a gente é do jeito que a gente é, por conta de todas as histórias que a gente vivenciou. Então a partir disso a gente tira bom proveito disso, né? Então a gente poderia falar que essa é a chave para cultivar os relacionamentos saudáveis? Sim, eu acho que para a gente cultivar os relacionamentos saudáveis, a gente tem que se conhecer. E a gente tem que ver que tipo de relacionamento que a gente gostaria de ter. E assim, eu sou uma pessoa que as pessoas também gostariam de ter por perto, né? Eu sou uma pessoa legal? Eu sou uma pessoa divertida? Ou eu sou uma pessoa chata? Eu sou uma pessoa fechada? Como é que eu vou conseguir querer das pessoas aquilo que eu não transmito? Então isso é uma questão muito importante de a gente ser pessoas que as pessoas também gostariam de ter por perto. Que isso é uma coisa que rega muito os relacionamentos, né? Essa reciprocidade, isso é muito importante, muito relevante nos relacionamentos. Porque se é uma coisa que somente eu faço, que somente uma pessoa faz, daí realmente não vai funcionar. Então essa reciprocidade é muito importante. Bom, e hoje em dia a gente está muito ligado à tecnologia, essa coisa do contato mais distante. A gente poderia falar que as pessoas se distanciaram muito. Porque tudo é, em vez de encontrar alguém para passar uma informação, a gente fala tudo pelo WhatsApp ou pelo Face. E perdeu essa questão do face a face. Então, como que, quais são os fatores que podem comprometer os relacionamentos afetivos hoje em dia? É, então, Stephanie, você entrou num ponto muito importante, que até tem um autor que a gente gosta muito de citar, que é o Zygmunt Bauman. E ele fala sobre o amor líquido, que é justamente isso que você falou. Ou seja, né, essa falta de solidez nas relações, né? Líquido nesse sentido, por quê? Porque ele escorre, né? Não tem como você mensurar, como você pegar. E realmente as pessoas estão envolvidas nesses relacionamentos virtuais, né? Claro, é positivo, é positivo, nós estamos envolvidos, a tecnologia está aí a serviço das pessoas. Mas, em contrapartida, nós estamos perdendo, como você falou, esse face a face. Então, é importante que as famílias retomem isso, né? Essas conversas, sentar à mesa para fazer as refeições, né? Um artigo recente que eu li falava sobre filhos perdidos dentro do quarto. E muitas vezes estamos assim, né? Perdendo o contato, perdendo uma conversa, um brilho nos olhos, um toque. E o ser humano precisa disso, precisa desse acompanhamento, precisa desse envolvimento, né? Há quanto tempo, quem sabe, você não abraça o seu filho? Há quanto tempo você talvez não abraça a sua mãe, uma pessoa próxima de você? Então, para mantermos esses relacionamentos, é importante que saiamos desse virtual e entramos no mundo real. Então, isso realmente é muito importante e é um sinal dessa modernidade, dessa pós-modernidade que nós temos vivenciado. Então, pelo que você falou, doutora Mariana, tem algumas atitudes que a gente tem que ter para cultivar as nossas amizades, né? Então, o que a gente poderia falar aqui como prevenção de um fracasso de amizade? Então, eu acredito no seguinte, como eu falei inicialmente, a gente tem que se conhecer, né? E assim, nós temos que ter colaboração com as pessoas, sermos colaborativos, né? É importante numa relação de amizade, essa mutualidade, essa reciprocidade, sermos empáticos, né? Nos colocarmos no lugar do outro, né? Entender aquela pessoa, ver o que ela está precisando. Porque não sou só eu que tenho necessidades. Aquele meu amigo, aquela pessoa que eu considero, também tem vontades, também tem desejos, também tem opiniões. E se não há isso, é complicado. Elogiar, a questão do elogio é uma questão muito importante, porque as pessoas precisam de elogio, né? Que amigo que não gosta de receber um elogio? Ô cara, gostei daquilo que você fez, achei super legal, né? Então, assim, isso vai mantendo, vai alimentando essa relação, né? Então, ser fiel, acho que hoje em dia a gente tem uma necessidade muito dessa fidelidade, do ser verdadeiro, né? As pessoas estão buscando realmente essa coisa do caráter, da verdade, que eu acho que isso rega as relações, isso é muito importante. Então, acho que pra gente cultivar e prevenir isso, a gente tem que ser bons seres humanos. Pessoas, né, de caráter, que tenham respeito pelo outro, acho que isso é muito importante, o respeito em primeiro lugar. Bom, doutora Mariana, hoje a gente vê muito essa questão de sites e programas de televisão que vão, que levam as pessoas em busca do par ideal. O que a gente poderia falar pra essas pessoas que estão procurando um relacionamento duradouro? Bem importante essa pergunta, Stephanie, que realmente é uma realidade. A gente vê uma diversidade de aplicativos, né, e sites que estão aí pra promover esses relacionamentos. Eu acho que uma questão fundamental é seja você mesmo, né? Não precisa você mudar por ninguém, né? As pessoas que são fiéis e as pessoas que tiverem que chegar até você, elas vão chegar por aquilo que você é, pelas suas qualidades e também pelos seus defeitos. Então, é muito complicado, às vezes, as pessoas quererem mudar. Às vezes, põe uma foto de um perfil, é de um jeito, mas no perfil é de outro. Tem uma qualidade aqui, lá põe outra. Então, seja você mesmo. Eu acho que a gente só vai em busca daquilo que a gente realmente é, daquilo que a gente realmente acredita. E a gente não precisa ficar aí mudando por ninguém, né? E eu acho que tudo varia muito do local também, das condições. Eu acho que sites são interessantes, são importantes, mas eu acho que tem tantos lugares legais pra gente conhecer pessoas, né? Seja no shopping, seja em igrejas, até mesmo em livrarias. Eu acho que tem tantos lugares bacanas, tantas oportunidades de conhecer boas pessoas, né? Então, a gente só precisa, talvez, estar com o foco naquilo que é correto, naquilo que é certo. Eu acho que essa parte de ser você mesmo vale tanto em relação a relacionamentos virtuais, tanto pra relacionamentos atuais. Corta. Vou refazer essa parte. Tá. Eu acho que essa questão de seja você mesmo vale tanto pra relacionamentos virtuais, tanto pra relacionamentos presenciais. Porque hoje em dia a gente vê as pessoas se controlando pra não demonstrar, de repente, que é um pouco mais explosiva, um pouco mais mimada, enfim, como quer que seja. E aí começa um relacionamento e gato, e aí quando tá lá na frente e vão perceber que realmente a pessoa não é daquele jeito e acaba que não tem relacionamento durador também, né? E esse realmente é um perigo, né? Dessa geração líquida, como nós ali temos comentado. justamente nesse sentido de ser aquilo que não é, de não ser na essência, né? E de tentar mostrar algo que não tem, porque nós vivemos numa sociedade muito do ser, né? E não do ter, né? Então é mais fácil eu mostrar uma aparência, dizer às pessoas que eu tenho e que eu faço, o que eu sou, do que ser realmente, do que realmente quem eu sou. Então acho que nós não devemos perder a nossa essência, né? As pessoas têm que ver em nós aquilo que de fato nós somos. Então realmente às vezes até o virtual tira um pouco das nossas habilidades. Nós, quem sabe ali, deixamos de nos comunicar, quem sabe perdemos até a habilidade de puxar assunto. A gente vê que às vezes é uma dificuldade, né? De puxar assunto com as pessoas, de como cumprimentá-las. Coisas simples, o bom dia, o boa tarde, o boa noite, que fazem toda a diferença, né? No nosso hall aí de assuntos, né? De conversas que nós temos diariamente, seja do nosso trabalho, na igreja, enfim. Então eu acredito que nesse sentido o virtual acaba até prejudicando as nossas habilidades sociais, né? Que até autores como o Delprete falam muito sobre isso. Que é assim ser assertivo, saber se portar no ambiente de trabalho. Então isso faz toda a diferença no conquistar relacionamentos também. Já que a gente está falando disso, a gente poderia falar que a sociedade hoje é muito descartável? Sim, eu acho que a sociedade é descartável, entra nessa questão do ter, né? Do ser. Então os relacionamentos acabam sendo descartáveis, né? Então à medida que eu preciso me doar mais, que eu preciso fazer algo para manter esse relacionamento. E em contrapartida não recebo isso de volta, às vezes essa pessoa pode se achar na condição de não querer seguir adiante. Não querer seguir avante, né? É uma sociedade, assim, talvez um pouco frustrada nesse sentido, né? De solidificar as relações, de tentar construir relacionamentos realmente de peso, né? A gente vê que realmente há uma dificuldade na sociedade no não, no ser contraditório. E lidar com a frustração. Lidar com a frustração. A gente vê isso já desde pequeno na criação dos filhos, né? Essa geração, essa sociedade que nós temos vivido, ela demonstra muito isso, essa instabilidade da família, né? Então uma criança que não sabe lidar com o não, que não sabe lidar com a frustração, com certeza quando ela entrar num relacionamento, seja afetivo ou mesmo de uma amizade, no futuro, ela vai ter algumas dificuldades. Então a gente percebe isso já desde pequeno nas crianças, né? Quando elas são confrontadas muitas vezes pelos pais, né? E uma criança que não consegue desenvolver de fato um senso de frustração, que não consegue lidar com a frustração, quando ela se envolver em relacionamentos no futuro, certamente ela vai ter algumas dificuldades. E aí eu acho que volta aquilo que a gente já discutiu. Eu acho que boa parte dessas crianças não sabem lidar com a frustração porque o tempo que os pais têm com elas estão ou na televisão ou no celular, enfim. E aí pra compensar isso, acabam dando tudo ou possibilitando que ela faça o que ela queira, né? Exatamente. Então entra essa coisa da troca, né? Que é uma coisa muito presente nessa sociedade, nessa pós-modernidade líquida, né? Essa troca de, primeiro eu tenho que ganhar pra depois eu fazer e o que não é verdade, né? Quando nós estamos dentro de um relacionamento, tem que haver essa reciprocidade, essa mutualidade, tem que ser bom pras duas partes. Tem momento que eu vou ceder, tem momento que você vai ceder. Exato. E assim vai caminhando o relacionamento. Isso. Então se começa a gerar desconforto, se começo somente eu ceder, é que alguma coisa está errada. Então aí nessa parte também já entra em relação a relacionamentos destrutivos, né? Isso. A gente até tem um termo que a gente usa, assim, é bem recente, dos chamados vampiros emocionais. Que é bem nesse sentido, desse sugar, tirar a sua energia, tirar aquilo que você tem de bom, né? Então é importante que a gente verifique se aquela, se determinada pessoa, se determinado relacionamento está tirando a minha energia. Aquela pessoa que às vezes você chega perto e você se sente negativo, se sente, parece que, nossa, estou pesado, né? Então é justamente nesse sentido, de tirar aquilo que é de bom em você. Então é importante que tenha esse cuidado, que esses relacionamentos destrutivos têm que ser, assim, bem avaliados e de preferência que sejam evitados. Bom, esse assunto é muito interessante, dá vontade de ficar aqui conversando o dia inteiro. Verdade. Mas o nosso tempo é curto e o nosso programa está acabando. Bom, a gente esteve aqui hoje com a doutora Mariana Singeschi, ela que é psicóloga, que contribuiu com o seu vasto conhecimento e experiência. Acredito que foi de muito valor para você que está assistindo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Stephanie, a oportunidade de estar aqui falando para vocês. É um prazer, pessoal do Ligados na Palavra. E fica a dica para você, pai, mãe, namorado, amigo, amiga, seja você mesmo e cultive bons relacionamentos. Seja você mesmo sempre. Obrigada. Bom, e a você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Esse programa é feito para você. Se gostou, compartilhe, dê seu like, mande para os seus amigos, familiares. Então, é vocês daí, nós daqui, Ligados na Palavra. O assunto de hoje é bem sério e controvertido. Vamos falar sobre tumor maligno. Sentença ou renovação? Mas a mamografia tem um esquema para medir, né? Que é de 1 a 6 e o meu grau era o grau 5. Né? E aí E aí